E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito insano. Eu diria mais do que insano rapaziada. É o que todos esperavam aconteceu. Fazer carros moda de solo. Exatamente galera. Chegou agora tarde. Pelo grande aí, Brontango, pela sua criação. É galera, ele conseguiu trazer esse método aqui insano. Então aproveite para fazer agora. Porque a qualquer momento a Rockstar mete um hotfix nisso aí. Então é muito simples. Basta prestar atenção, não é difícil. E para vocês verem, a gente precisa estar aqui na Arena Wars. Na garagem da oficina. E a gente precisa ter lá o mecânico da Bênis. Então vocês comprem aí os mecânicos. E deixem aqui dentro também carros que vocês querem estar modiando. Ou seja, transformando em mod. E já deixem também o carro que vocês querem passar a tunagem. Eu sugiro a vocês que coloquem um carro da Bênis. Como este aqui que eu tenho, que é o Spectre. Que ele é da Bênis. E eu posso trocar as rodas dele a hora que eu quiser. Ele é mod, porém é da Bênis. Então eu posso colocar qualquer roda nele. Mas se não tiverem aí, pode ser o ELEGE personalizado. E se futuraço dá para trocar as rodas. Tá bom? Então para começar galera. A gente precisa ir lá no modo história ou no modo criador. E estar com mira livre e assistida. Tá? Presta atenção aí. Para a gente dar joy num amigo aqui. Presta atenção aí galera. Que eu vou colocar qualquer carro aqui dentro da oficina. Tá? E aí? É esse carro que eu vou usar para passar a tunagem. Saio do veículo. Vou ficar em primeira pessoa. Presta atenção. E eu vou ficar aqui bem próximo do bandido. Tá vendo ali a opção de seta para a direita? Tá. E agora galera. Eu vou focar lá na frente. Onde tem a bolinha azul de gerenciamento de veículos. E ao mesmo tempo. Tá? Eu vou ficar aqui. Me posicionar onde me dá o limite. E dar seta para a direita. O que a gente vai fazer muito rápido? Analógio esquerdo para frente e seta para a direita. Ó. É esse efeito que tem que dar galera. Tá? Vou entrar aqui no carro. Para vocês verem. Que eu vou voltar lá e vou mostrar novamente como é que é. Então galera. Vou voltar para o carro. Tá? E vou fazer qualquer mudança que eu queira aqui no veículo. Tá? Pode mudar a cor. Tá? As faixas das rodas. Faróis. Tá? Porque esse carro. Tá? Que a gente está fazendo essa mudança. É. Ou melhor. Vai passar a tunagem para o carro que a gente quer. Tá? Então coloque ele aí do jeito que vocês quiserem. Tá? Troquem a cor. Troquem aí as luzes. O neon. Enfim. Tá? Feito isso galera. Assim que a gente fez a modificação aqui no veículo. A gente não pode sair desse menu. Beleza? A gente vai apertar o option aqui. Tá? Tá? Option vem em amigos. E vamos estar procurando um amigo aí que esteja jogando em uma sessão pública. Tá bom? Que dê aquela opção para a gente juntar-se ao jogo dele. E que esteja jogando com o modo de mira diferente. Tá galera? Por isso que eu falei com vocês para antes ir lá no modo história ou no modo criador e coloquem lá o modo de mira livre assistida. Beleza? Porque a maioria dos jogadores jogam com trava leve. Então galera ó. Esses amigos aqui estão jogando em uma sessão pública. Tá? Então eu vou dar a Joy aqui por exemplo aqui. Tá? Vamos estar vindo aqui ó. No governador. Eu clico para entrar. Espero o primeiro alerta. Tá galera? Deu o segundo alerta. Automaticamente eu fico aqui 5 segundos nesse segundo alerta. Tá? Passou os 5 segundos aí. 6 segundos. Cancela tudo aí. Ó. Cancela. Cancelou. Saia do veículo. Tá? E vamos entrar no veículo que a gente quer passar a tunagem. No meu caso aqui vai ser este... É o XA21? Não. Este é o Overflowed. É... É NITI. É TINI. Exatamente. Saiu aqui fora galera. Olha aí. Bum. Olha aí. Sensacional galera. Insano este glitch. Então aproveite aí. Porque vale muito a pena. A gente sai do veículo. O veículo some. Volta lá para dentro da arena. Tá? Então vamos estar entrando lá que eu vou fazer mais um carro para mostrar para vocês como é que será feito este esquema aqui. Desta vez eu vou estar modiando aqui este Wagner. Beleza? O veículo Wagner. E vou estar utilizando desta vez o carro da Bênis. Tá? Que eu quero trocar as rodas dele. Não quero ficar mais com essas aqui. Então eu vou trocar. Tá? Entro no veículo. Seta para a direita. Para a gente estar indo na oficina. Tá? Vamos sair do veículo. Beleza? E vamos estar indo em primeira pessoa aqui no Bandito. Deu a opção de seta para a direita lá em cima. Tá? Eu vejo qual é o limite que vai chegar, que vai desaparecer. Olhando para o gerenciador de veículos lá na oficina. Tá? Ó. Coloquei analógico esquerdo para frente e seta para a direita juntos. Não deu. Tá? Vocês viram ali? A gente volta e repete. Analógico para cima e seta para a direita. Ó. Analógico para frente e seta para a direita é ao mesmo tempo. Tá, galera? Se não der de primeira, não tem problema, galera. Insistam. Porque isso aqui é o jeito mesmo da gente pegar. Beleza? Ó. Vamos lá. Analógico para cima e seta para a direita. Vamos lá. Agora deu este efeito que a gente tem que girar 180 graus. Beleza, galera? É este, é o efeito que tem que dar. Aí é só voltar para o veículo, seta para a direita para a gente estar bugando. Ou melhor, trocando o que a gente quer aqui no veículo. Tá, galera? Fazendo uma modificação. Tá? E aqui, ó. Vou trocar as rodas. Vou colocar a psicodélica. Tá? Coloquei as faixas aí do carro. Tá? Troquem a cor aí. Tá, galera? Então, já vai dando like no vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam. Se você ainda não é inscrito no canal Capitão Caverna 74. Bom, galera. Feito toda a modificação que a gente quer transferir para o outro veículo, a gente permanece no menu. Tá? Não saiam daqui e vão estar apertando o option, vem em amigos e vamos novamente aí seguir qualquer amigo aí que esteja jogando em uma sessão pública. Tá, galera? Sessão de convite a esses vezinhos aqui, tá, galera? Quem não tem um vezinho na frente é porque está numa pública. Vamos lá, ó. Juntar-se ao jogo, tá bom? Vou vir aqui em juntar-se ao jogo do meu parceiro governador. Tá? Espero dar o primeiro alerta e fico no segundo, ó. Deu o primeiro e automático fico no segundo. Cinco segundos a gente fica aqui, cinco, seis segundinhos, tá? Segundinhos aí e cancela tudo, tá, galera? Estou emocionado, tá, galera? Porque esse glitch é insano, tá? Vamos estar saindo do veículo e vamos estar entrando dentro do veículo que a gente quer passar a tunagem, que no meu caso será este veículo, o Wagner. Tá bom? Sensacional esse carro também que eu acho. É o Debuchy Wagner. Acelerem aí, galera, para a gente estar indo lá para fora. E quando sair aqui fora, é... Ah! Bum! Galera, insano. Insano este glitch de vocês estarem fazendo o carro mod solo. Sem ajuda de ninguém aí, tá, galera? Então, já vai se inscrevendo mais uma vez. Se você não é inscrito, aproveite e se inscrevam também na nossa comunidade lá na PSN. Estamos crescendo cada vez mais e juntos seremos mais fortes, beleza? Peçam ajuda e não se esqueçam de estar retribuindo depois, tá, galera? E outra coisa, respeitem para serem respeitados. Esse é o nosso lema, beleza, galera? Então, galera, mais uma vez, like no vídeo, contribua aí com o seu like, para mim já é o bastante. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera! Tamo junto!